Vem, tem que ser agora A noite já vem e a cada demora Tentei fingir que havia alguém que estava E a cada demora Chega dessa história de assim distante Saudade não nos faz bem Sentir aquele brilho no olhar de novo Um dia a mais é muito pra mim Deixa eu me seduzir Vem, tem que ser agora A noite já vem e a cada demora Tentei fingir que havia alguém que estava E a cada demora A noite já vem e a cada demora A noite já vem e a cada demora A noite já vem e a cada demora